Seguiam na contramão, um dos carros acabou batendo em uma árvore, o passageiro acabou não resistindo a gravidade do serimento e morreu durante o impacto, mas o Eliezer Bezerra Ramos Júnior, de 25 anos, estava conduzindo o carro que bateu nessa árvore. Na época foi encaminhado aqui diretamente para o Hospital de Emergência e Trauma, o senador Humberto Lucena, e a boa notícia, Eliezer, é de que ele teria saído do estado de Cuma, onde estava desde então, desde o mês de março, e agora está internado no setor de enfermaria aqui do Trauma. Nós vamos seguir acompanhando todos os dois casos, depois tentaremos falar com a diretoria do Hospital de Emergência e Trauma também, Eliezer, para que ao longo dos próximos dias a gente possa trazer mais boas notícias aqui diante dessas duas situações. Então, nos dois casos, as vítimas seguem internadas, porém reagindo bem aos tratamentos. Eu volto com você aí no estúdio, Erli. Obrigado, Pauliana Sorrentino, né? Esses dois casos, existem casos que marcam que a gente... Só em ver uma imagem a gente lembra, né? Eu nunca imaginei ver dois carros em perseguição na Avenida Paz Pessoa, na contramão. De madrugada, eram dois casos aí, ou seja, o Eliezer, desde aquela época, está internado, desde o dia 2 de março, 2 de março, não foi, Júlio? Foi o dia 2 de março, eu acho, foi o dia 2 de março, pesquisei para mim, acho que foi o dia 2 de março. Estava lá, segue internado, o Eliezer é esse aqui, ó, que foi arremessado para fora do veículo, o outro, que era de Mandacaru, né, foi sepultado, veio a óbito. Aí eu lhe pergunto, Júlio, o condutor do outro carro branco, como é que está? Está respondendo a liberdade, né? E aí? É, foi ele respondendo, está respondendo liberdade. Procura saber o delegado sobre esse caso aí, que o povo pergunta, cadê aquele caso? Esqueceu, passou, morreu, não, está aí, ó. O Eliezer está lá, né, entre a vida e a morte, tentando reestabelecer a saúde para voltar para casa. Um morreu, e o que? No meu entender, pelo menos nas imagens aí, eu posso estar errado, se eu tiver errado, o delegado disser que eu estou errado, eu peço desculpa, porque eu não volto, porque eu digo aqui, não tenho vergonha de dizer o que eu digo, não. Mas no meu entender daquelas imagens, o carro branco foi quem provocou o acidente aí. No meu entender, no meu entendimento, tá? Se o delegado, não, Erli, a perícia, não, não foi, não. Aí eu digo, não, lembra daquele dia que eu disse que foi, não, eu vou dizer que não foi, não. Deixa eu trazer aqui agora, vamos liberar, telefone liberado.